Daniel Augusto, 2015, Música A Nega 1, 2, 1, 2, 3, 4 Lembrando que eu morri Música Negar Tudo não importa O que vão dizer Vem cá Que você vive Eu vou dar pra você Faz e promete que não vai sumir Que essa noite eu sou todinho teu Mas se meu corpo quiser desistir Com dedos e lábios te levo ao céu E o povo arrepiando e ficando quente Toda vez que você caça aqui na minha frente Quando falo que você vai dançar minha mente E me revo como uma criança inocente E o povo te liga e fala por aí na gente Eu não importa quando você parece diferente Eu quero viver junto contigo sem fazer Enche da felicidade e você merece Lá, 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 lá Ah, nega, meus não me importam isso que vão dizer Vem cá, que você me perdi, vou dar pra você Pois promete que não vai sumir E que essa noite eu sou todinho teu Mas se meu corpo me der desistir Com dedos de lábios tivermos ao céu Eu sinto o corpo arrepiando e ficando quente Toda vez que você passa aqui na minha frente Quando falo com você, bagunça minha mente E me rendo como uma criança inocente Tudo de ruim, falo por aí da gente Quando encontro com você, parece diferente Eu quero viver o tudo de você presente Encher a felicidade, mas sempre presente Eu sinto o corpo arrepiando e ficando quente Toda vez que você passa aqui na minha frente Quando falo com você, bagunça minha mente E me rendo como uma criança inocente Tudo de ruim, falo por aí da gente Quando encontro com você, parece diferente Eu quero viver o tudo de você presente É me rendo como uma criança inocente Eu quero viver o tudo de você presente Transcrição e Legendas Pedro Negri